E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Aponte, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal e se você não for inscrito aqui, já clica nesse botãozinho aqui embaixo vermelhinho escrito inscrever-se e não esquece de clicar do ladinho no sininho para ativar as notificações e você ficar por dentro de todos os vídeos que está acontecendo aqui é um vídeo melhor que o outro, um canal eclético, essa semana nós estamos fazendo muitos aplicativos são aplicativos que muita gente está me pedindo, dicas desses tipos de aplicativos a gente já teve aqui dica de aplicativo para baixar música, se você ainda não viu, está aqui o card aqui de um aplicativo muito bacana para baixar música, a gente teve aqui dica de um outro aplicativo também para assistir vídeos no Chromecast assistir TV também, está aqui o card também, então é dicas sensacionais aí, só aqui no canal que você tem então se inscreve aí e ativa as notificações e se você já for inscrito, já dá um gostei que você sabe que o conteúdo está cada dia melhor bem galera, então outra coisa que muita gente também estava me perguntando bastante era sobre o Google Camera, para fazer aquele modo retrato com fundo desfocado, sabe então, só que tem uns celulares que não aceitam aquele aplicativo do Google Camera aí eu pesquisei mais um pouquinho também e achei esse aplicativo sensacional galera simples também, fácil, leve e o link dele vai estar aqui na descrição para você baixar mas você quer saber como que ele funciona? eu vou te explicar agora, então bora para o vídeo então pessoal, o aplicativo está aqui no celular, já está instalado, é esse aqui, Fab ou Feb não sei como que é a melhor forma de você pronunciar, mas eu só sei que ele faz esse milagre melhor eu achei ele um pouco melhor até que o Google Camera na questão do modo retrato, tá galera? então vamos abrir ele aqui, o link dele está aqui na descrição, aqui embaixo, aqui na descrição embaixo aqui você clica lá, tá lá, então vamos abrir ele aqui, pronto, estou abrindo ele ele pediu primeiro aqui a permissão, né, para ele gravar, tirar fotos, vídeo, só permitir e ele está dando aqui, ó, compartilhe os itens capturados com o Feb através do Google e tal, lá, só clicar em sim beleza, e ele está dando aqui, ó, bem-vindo ao Feb, quando você abre ele, ele pede isso aqui, ó, para você aceitar esses termos de privacidade para você fazer login, ou com o Google ou com o Facebook, tá? se você for compartilhar suas fotos no Facebook, já faz o login com o Facebook, fica mais prático, mais fácil senão você pode também fazer aqui, ó, continuar sem login, e pronto, quando você abre ele, ó olha eu aqui, ó, quando você abre ele, ele já abre direto aqui na câmera, pessoal, ele já abre direto aqui na câmera, tá? então é só simples, bem simples, é só você vir aqui no botãozinho e clicar aqui, ó vamos ajeitar aqui para a gente tirar aqui uma fotinha, tcharam pronto, cliquei ali, o que ele vai fazer aqui, ó, fazendo coisas fabulosas, e pode acreditar, é fabulosas mesmo pelo tamanho do aplicativo, ele é sensacional vamos lá, pronto aqui, ó, já tirou a foto, ó, tá vendo aqui, ó, já desfocou o fundo, só que ele deu uma espalhadinha aqui mas, poxa, para o tamanho do aplicativo, vou fazer tudo isso, sem você ter que precisar ficar marcando nem nada e você pode ver, ó, que ele já deu aqui um realce na foto, os dentes já clareou e tudo, muito bacana e aí aqui também você tem os níveis de intensidade do desfoque e outra coisa sensacional, principalmente para vocês, menina que estão assistindo o vídeo, que gostam de compartilhar fotos com efeito é essa parte aqui embaixo, onde ele tem aqui, ó, temas quando eu clico em temas, ele me mostra aqui, ó, são animadas, ó, com som aí aqui você faz o download dessa animação e aqui você já compartilha e já envia vamos ver as outras aqui, ó, tem mais aqui, ó, ó, só que massa, essa aqui, ó, tem mais aqui, ó aí também tem essa opção aqui ainda, ó, estou com sorte aí aqui você, ele vai fazer um random aqui de efeitos, tá, e vai escolher aqui, ó nossa senhora, você pode escolher aqui efeitos, ele vai fazer um random só de efeito ó lá, já trocou ali, um random só de rosto, ele vai maquiar, né, aí, para as meninas isso é muito bacana, entendeu aí você faz a foto rapidamente, já com efeito, com tudo prontinho, só para você compartilhar, beleza ah, eu quero uma foto diferente, tudo, pronto, ele já vai fazer um random aqui, vai para o fundo, vai para o maquiário, vai fazer tudo é, ainda tem essa outra opção aqui, ó, beleza, eu venho para cá, ops, nossa, cliquei na mesma, peraí, deixa ele terminar pronto, aqui, ó, beleza, no modo beleza, ele vai, também tem aqui vários presets já pronto, você clica aqui, escolhe, ó e também você pode personalizar aqui também, ó, escolher uma foto para o fundo, da direto da sua galeria você pode vir aqui também, ó, cabelo, quando você clica aqui, ele vai baixar esse outro aplicativo para você trocar só a cor do seu cabelo E aí, gostou do aplicativo? Não falei que ele era sensacional, bem prático, bem fácil de se usar então, espero que você tenha gostado do vídeo também, e se gostou, já sabe, dá um gostei aí se ainda não deu um gostei lá no começo do vídeo, já clica aqui agora no gostei e se não for inscrito, já se inscreve também, ativa as notificações para ficar por dentro e se ainda não me segue nas outras redes sociais, está aqui o meu Facebook, minha página do Facebook e minha página do Instagram, beleza? Bem, é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado fiquem todos com Deus e fui! Tchau!